Música Boa tarde, somos da terceira série do Cine Médio de Palácio Silva iremos apresentar uma paródia com o tema Proneção por uma coisa digital com a pós-pronça para o Cine de Geografia, o Chaguinho e eles agora apresentar nossos componentes que são Juliana Alves, Juliana Costa, Inês Bilal, João Vitor, Marcos Antônio, Flávio Alvides e Nazaré Vossos Santos Essa é a nossa equipe, espero que vocês gostem do nosso vídeo Fizemos com muito carinho É isso, obrigado Música 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 Fala de cima, de cima, de cima, de cima. Fala de cima, de cima, de cima, de cima. Fala de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Fala de cima, de cima, de cima, de cima. Fala de cima, de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Fala de cima, de cima, de cima, de cima. Eu não dou de brincadeira, eu estudo projeção, eu pego firme pra aprender. Chego cheio de proximidade, eu quero ver, converger. Eu ligo um ponto ao outro, que são chamados cardeais. Esse arroz e quero mais, a projeção que a gente faz. Região que a gente virei agora conhecer. Só falar em acimutal, já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Não, não, o acimutal, pra mim tanto faz. Eu vejo mesmo a projeção e cada vez eu vejo mais. Cada vez eu vejo mais. O brilho igual o equatorial, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de projeção e cada vez me encho mais. Cada vez me encho mais. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no ar. Polo em cima, polo em cima, polo em cima, polo em cima. Em cima, em cima, em cima. Polo em cima, polo em cima, polo em cima, polo em cima. Em cima, em cima, em cima. Eu não tô de brincadeira, eu estudo projeção, eu pego firme pra aprender. Chego cheio de proximidade, eu quero ver, converger. Eu ligo um ponto ao outro, que são chamados cardeais. Que sabor de quero, mas a projeção que a gente faz. Região quente, venho agora conhecer. Só falar em hoje o final já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no ar. Polo em cima, polo em cima, polo em cima, polo em cima. Polo em cima, polo em cima, polo em cima, polo em cima. Em cima, em cima, em cima. Polo em cima, polo em cima, polo em cima. Polo em cima, polo em cima, polo em cima. Polo em cima, polo em cima, polo em cima. Em cima, em cima, em cima. Obrigado, obrigado.